Aonde tu vais parar, agora que a cruz encrescou? Tu se desconfiam de ti, quem foi que o gatinho puxou? Tu sabes bem como é, justiça é quase o único proeiro. E eu de cabelos em pé, coloco as barbas de molho. Mas de mim nada tens a temer, porque eu venha a declarar. O crime, o amor não ri de mim, mas também não pode condenar. Nesse caso do ti, eu vivo em silêncio por ti. Fico muito aos belos, por ti. Tiju, comendo até queijo. Tiju, comendo até queijo. Onde tu vais parar, agora que a cruz encrescou? Tu se desconfiam de ti, quem foi que o gatinho puxou? Tu sabes bem como é, justiça é quase o único proeiro. E eu de cabelos em pé, coloco as barbas de molho. Mas de mim nada tens a temer, do que eu venha a declarar. O crime, o amor não ri de mim, mas também não pode condenar. Nesse caso do ti, eu vivo em silêncio por ti. Fico muito aos belos, por ti. Fico muito aos belos, por ti. Fico muito aos belos, por ti.